Tudo começou na década de 40, quando a nossa primeira agência foi inaugurada na cidade de Curvelo. Éramos o Banco Mercantil de Minas Gerais. Consolidamos nossa trajetória de segurança e solidez alguns anos depois, quando a família Araújo comprou o Banco Mercantil. E, acreditando no potencial da empresa, expandimos a capacidade de atendimento com a incorporação de outras instituições financeiras. Crescemos e ultrapassamos as fronteiras mineiras para, rapidamente, alcançar dimensão nacional e atuação internacional, sempre com uma posição de destaque no mercado. Hoje, somos mais de 230 pontos de atendimento distribuídos estrategicamente em mais de 150 cidades. Somos mais de 3 mil profissionais qualificados para garantir nosso bom atendimento, cada vez mais simples, eficiente e na medida certa para os nossos clientes. E para atendermos melhor, é fundamental que estejamos próximos. no celular, na internet, pelo telefone, no autoatendimento e, principalmente, nos pontos de atendimento.